Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Gratidão por vocês fazerem parte do nosso canal E o nosso tema agora é, essa pessoa vai me procurar? O que vai fazer? Será que ele vai te procurar, gente? Sim ou não? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar Quero lembrar vocês que são inscritos no nosso canal Logo, logo as nossas lives vão começar, tá? O pessoal tá pedindo muito pra ter live no canal Realmente não tem como não ter, né? Logo, logo as nossas lives vão começar, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal Todo mundo que tem participado Tem ativado o sino lá pra poder receber a notificação Muito obrigado Olha, eu leio todos os comentários Curto, respondo alguns, tá? Muito obrigado Deixe no comentário o país, a cidade, o estado que você está falando Dê um conselho pra quem você realmente quer Dê um conselho, mande o vídeo, compartilha Com isso você ajuda o próximo Quer lembrar vocês também de uma promoção Onde eu respondo cinco pessoas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta, pessoal Simples assim Então participa E temos também a consulta completa Que é por videochamada São 30 minutos Onde você pergunta tudo, tudo, tudo Tira todas as suas dúvidas E é muito, muito recomendado Bom, o nosso tema Será que essa pessoa vai te procurar, gente? A única coisa que você tem que fazer É trazer a energia da pessoa pra cá Pensar na pessoa E com isso a gente vai descobrir Se essa pessoa vai te procurar Vamos ver Se essa pessoa vai te procurar Canal Enigma do Oriente Será que essa pessoa vai te procurar? Mentaliza a pessoa Vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar Vamos ver se essa pessoa vai te procurar Pessoal Os três montinhos estão feitos, tá? Opção 1 O baralhinho roxo Opção 2 O baralhinho azul Opção 3 O baralhinho branco Faça a sua escolha Mentaliza a opção que você quer Se você não conseguiu fazer a sua escolha Eu vou Dê uma pausa no vídeo Eu vou dar continuidade Pro vídeo não ficar tão extenso Vou afastar a opção 3 Vou afastar a opção 2 Vamos na opção número 1 O baralhinho roxo Se essa pessoa vai te procurar Vamos no recadinho do universo Perdoar é aprender Conforme você libera e cura O passado Olha só, vamos lá Conforme você libera e cura Você experimenta mais amor Ou seja, aqui pede Pra você curar o seu coração Que com certeza Quando você libera o perdão Você atrasse coisas boas À medida que você revela O seu mais íntimo um ao outro Seu vínculo se aprofunda Ou seja, aqui pede O universo tá pedindo pra você Perdoar E pra você Se conhecer melhor À medida que você conhece A pessoa Você acaba perdoando ela E com isso Vocês conseguem Uma conexão maior Tá bom? Então essa pessoa aqui Já está dizendo o quê? Que ela está Emanando uma energia De se conhecer melhor Uma energia De se perdoar Tá? Aqui eu já poderia até falar Que essa pessoa está mal E que ela realmente Vai te procurar Tá? As energias estão dizendo Que essa pessoa Ela está realmente Se conhecendo mais Está pedindo Está dando tempo Para as coisas se acertarem É o tempo que ela usa Para se conhecer cada vez melhor E com isso Ela consegue perdoar E ela perdoando Ela traz coisas boas Tá? Independente de ser você Ou outra pessoa Ela está perdoando Alguma situação Da vida dela Para que ela possa Seguir a vida dela Na luz tranquila Se ela vai te procurar Gente, eu vejo aqui Que vocês brigaram Eu vejo uma energia Pesada Uma energia De desgaste Onde realmente Aconteceu alguma coisa Que balançou O relacionamento de vocês Tá? Eu vejo que essa pessoa Não consegue te esquecer Você marca essa pessoa Vejo que ela está realmente Dando um tempo Um tempo Para as coisas Poderem se acertar Mas ela não deixa De pensar em você Gosta de você Vejo ela te vigiando Vejo que ela tem amor Por você Vejo que você realmente Não sai da mente dela E ela está com mais clareza Do amor que ela sente Por você E vejo que logo logo Essa pessoa vai te procurar E vejo que vocês Vão ter um encontro Tá bom? Independente de você Já ter tido alguma coisa Com essa pessoa Ou não Essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela está realmente Se conhecendo Está realmente Em uma auto-reflexão Para ela poder sim Seguir a vida dela Na área amorosa Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Trabalhos, feitiços Especialidade na área amorosa Tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar uma consulta Tá pessoal? Opção 2 Se essa pessoa Vai te procurar Vamos ver o recado Do universo Em relação a isso Para recapitular o romance Deixe o seu espírito jovem Divertido Do interior brilhar Ou seja Aqui fala o seguinte Leve a vida Com mais leveza O universo está falando Para você levar a vida Com mais leveza Com um espírito Mais alegre Para você atrair As coisas boas Outro recadinho Chamando a sua alma gêmea Suas orações Afirmações E visualizações Estão ajudando Essa pessoa A te procurar Gente Olha que coisa maravilhosa Pediu para você Ter leveza E continuar Com a sua fé Fazendo o que você Está fazendo aí Que automaticamente Você está puxando Essa pessoa Vamos ver Se essa pessoa Vai te procurar Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Opção 2 Se essa pessoa Vai te procurar Bom gente Aqui nessas duas cartas Já falaram Já falaram tudo Essas duas cartas Uma para você Ter mais leveza E outra Que você realmente Está fazendo afirmações Ou orações Ou magias Para ter essa pessoa Do seu lado Eu vejo que essa pessoa Vai te procurar sim Vai te surpreender Já está pensando Muito em fazer isso Eu vejo ela se movimentando Trazendo uma grande mudança Na situação atual De vocês Vejo que existe amor Existe sentimento A pessoa pensa em você Com carinho Com amor Ela deseja colher Colher o amor Com você Ela deseja Voltar para a sua vida E desfrutar Tudo do bom Do melhor Que vocês possam ter É uma pessoa Que está nos seus caminhos Vocês vão se encontrar Novamente Vocês vão ter encontros Porque aqui Existe amor Existe amor Ao desejo De ter um compromisso De ter uma união Tem paixão Quer dizer Aqui tem muito fogo Tá pessoal Então essa opção 2 aqui Essa pessoa Vai te procurar sim E o universo Te deu o conselho ali Tá gente Siga o conselho Do universo Que você vai se dar bem Aqui Vai ter procura sim Porque aqui O amor Está falando mais alto Tá Não combinou Com a sua realidade Faço uma consulta particular WhatsApp 21997037548 21997037548 Fazemos Desfazemos Trabalhos Feitiços Especialidade Na área amorosa Tem uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta É via gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar o horário Quero agradecer A todo mundo Que tá deixando like Tá se inscrevendo No canal Está ativando O sininho Opção 3 Se essa pessoa Vai te procurar Recado do universo Pra você Confie A situação Exige que você Tenha fé Olha isso Gente O universo Pede pra você Ter fé Amor verdadeiro Este romance É de uma vida Gente Aqui Por essas cartas Eu já falo Que vai ter procura Basta você Confiar E acreditar em você Que essa situação Envolve um amor Verdadeiro Um romance Verdadeiro Canal Enigma Do Oriente É o canal Que mais cresce Vamos ver Se essa pessoa Vai te procurar Mentaliza a pessoa Traz a energia Dela pra cá E vamos ver Se essa pessoa Vai te procurar Gente Hoje Hoje Essa pessoa Está em uma dúvida Total Total Está com o caminho Cheio de espinhos Se encontra Arrependida Mas é uma pessoa Orgulhosa também Mas você não sai Da mente Dessa pessoa Mas ela está Indecisa Está com dúvida Não sabe o que faz Essa pessoa Já te vigia Procura saber De você Fica prestando Atenção em tudo Que você faz Nas redes sociais Ou se ele não Mexe em rede social Ele ou ela Fica fazendo Perguntas de você Pra terceiros Por quê? Depois que vocês romperam Se separaram Essa pessoa Realmente ficou Muito mal Está triste Sem saída Não está bem Tá? Essa pessoa Tem muito desejo Por você E esse desejo Esse amor Que ela sente Essa vontade De iniciar Um relacionamento Com você Ou de uma Reconciliação Vai fazer Essa pessoa Realmente te procurar Te proporcionando Mais estabilidade Uma segurança Uma grande Movimentação Essa pessoa Vai fazer Para tirar Esse obstáculo Esse afastamento De vocês Se você nunca Teve nada Com essa pessoa Aqui Essa pessoa Vai te procurar Ela já está Saindo da tristeza Que ela estava Ela está Começando a se Despertar Um desejo Por você E aqui Vai ter o início De um relacionamento Você vai ajudar Essa pessoa A superar Os obstáculos Que apareceram Na vida dela Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão A todos vocês Que fazem Do nosso canal Sucesso Ative o sininho Deixe o seu like Se inscreva no canal Gratidão